o estrangeiro pode pegar financiamento junto a caixa econômica para financiamento habitacional e aí o estrangeiro ele pode comprar uma casa construir uma casa no Brasil ou até mesmo investir aqui em nosso Brasil eu tenho certeza que você aí estrangeiro ou até mesmo um consultor investidor né tá com cliente nessa situação tá doido para saber sobre isso por isso é se inscreve aqui no nosso canal já deixa aqui o seu like que eu vou poder te ajudar com informações aí sigilosas né informações que você não encontra em lugar algum primeiro. Pessoal falando de estrangeiro tem que trazer aqui duas situações distintas existe estrangeiro que ele reside no Brasil é natural e naturalizado já tem CPF tem sua renda aqui e tem um estrangeiro pessoal que ele mora fora do Brasil Brasil mora na Suíça mora em Portugal mora na Espanha e quer investir aqui então vamos falar sobre essas duas situações o estrangeiro que reside aqui é acontece ele precisa ter já seu documento de origem né naturalizado ali CPF por exemplo que mostra ali que ele tá em atuação no Brasil e aí ele vai precisar tá comprovando a renda e ter seu nome limpo então nome limpo primeiro requisito comprovando sua renda através de prolabora e contra-cheque ou até mesmo imposto de renda de acordo com a remuneração que ele tem caso ele tem isso aí tudo organizado essa renda dele já esteja acontecendo no Brasil o minha casa financeira.com consegue fazer todo o processo dele online sem precisar aí de nenhum tipo de auxílio mas tem uma observação tem um detalhe tem um asterisco aqui existe vários estrangeiros que eles residem no Brasil já estão até naturalizados já estão com documento aqui mas a sua renda vem de fora recebem dólar recebem de um multinacional por exemplo nesse caso em específico ele vai precisar entrar em contato com a gente a gente vai indicar ele até uma agência porque lá a gente vai precisar tá traduzindo esse documento beleza para o português e agora vírgula dois pontos calma vamos nessa aí tem também a figura do outro estrangeiro estrangeiro que tá fora do Brasil estrangeiro que quer tá investindo aqui no nosso mercado que acontece nessa situação específica ele vai ter que assinar o contrato aqui no Brasil ou vai ter um procurador para fazer isso por ele então vai ter um terceiro aí que vai agir na figura do procurador mas lembrando se a renda dele está fora do Brasil qual é a regra tem que direcionar para a agência mais próxima agência que tá lá habituada a fazer esse serviço por isso minha casa financeira.com ainda pode estar te ajudando para que exista lá a tradução daquela renda para a língua nacional para a língua brasileira beleza amigo tô com estrangeiro ou eu sou estrangeiro como é que eu sei quanta caixa vai me disponibilizar a gente criou um simulador aqui para poder ajudar então entra aqui ó minha casa financeira.com barra cliente simulador o link tá aqui abaixo você clica coloca o valor da sua renda bruta já em reais então por exemplo lá minha família recebe 10 mil reais por mês meu nascimento esse dia no ano de né por exemplo 88 beleza coloquei aqui ela já vai te mostrar as quatro condições ali de financiamento beleza as taxas que estão a primeira parcela a última parcela lembrando que construir é sempre muito mais barato do que comprar móvel pronto e além disso você pode né como a gente vê aqui muito na minha casa financeira.com vários construtores em parceria e com investidores de fora fazendo o que investindo no mercado aí e financiamento habitacional usando recursos da modalidade sbp pegando esse dinheiro aqui por exemplo 347 mil comprando terreno construindo uma casa e vendendo aquela casa não tem nenhum problema vai existir a figura do interveniente quitante vai quitar esse novo financiamento o o seu primeiro financiamento esse novo comprador e você recebe essa diferença aí na sua conta beleza então é isso pessoal que você gostou desse conteúdo deixa seu like se inscreve aqui no nosso canal e já manda para o seu cliente a manda para o seu familiar já manda para aquela pessoa que você sabe que tá muito interessado em fazer de financiamento e por exemplo é um estrangeiro ou residente ou não no Brasil valeu